E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, gente, no vídeo de hoje eu vou escolher uma casa pra gente ir pra praia. Isso mesmo, mano, então não tem como não tá de boa se o assunto é que a gente tá indo viajar e a gente tá indo diretamente pra praia. Mano, cês sabem que eu gosto muito de praia, cês sabem que nos últimos tempos eu tenho ido muito pra praia e eu tenho algumas coisas pra fazer lá em Balneário Camboriú. Uma das coisas que eu tô mais vendo de fazer é que eu tô querendo comprar um carro de drift e eu quero ir pra lá pra pedir ajuda pros meus amigos que fazem drift lá em Balneário Camboriú. Como lá tem uma pista específica pra isso, várias pessoas que manja demais, alguns amigos meus que são pilotos profissionais, como o Jorge Garcia, o Bruno Barr, o Boto, o Vesgos, o Lomba, né? Não sei se vocês conhecem esse cara aí, mas essa viagem pra praia eu preciso fazer bastante coisa e uma delas também que eu tô muito ansioso é a minha primeira viagem com o Audi R8, galera. Isso mesmo, mano, eu tô muito ansioso pra fazer a primeira viagem com o Audi R8. Eu peguei meu carro esses dias, é um carro que eu não tive a oportunidade de ir pra praia com ele, de viajar com ele. É um carro que eu aproveitei assim bem pouco antes de acontecer o acidente. E eu tô querendo ir com ele, mano, direto pra praia, só que pra gente ir pra lá, a gente precisa escolher uma casa. Né, Jack? A gente precisa escolher uma casa, porque senão não dá pra ir pra praia, né? E, gente, que casa será que vai ser essa? Eu vou dar uma ligadinha aqui no carro, porque eu preciso fazer o esquentamento diário. O cachorro já tá ali, ele acha que, tipo assim, que o carro é dele, mano, tá ligado? Na verdade é, né, Jack? Fala aí, esse carro é meu sim, rapaz. Eu tenho um Audi R8, né, Jack? Fala assim, eu sou um cachorro chique. É, rapaziada, o Jack é meio doido, né? Então, vamos esquentar esses motores aqui pra gente escolher a casa de praia, né? E eu não sei se eu levo o Jack junto comigo. Você quer ir pra pra praia? Vamos pra praia ou não? Então, vamos? Vamos pra praia? É, ele dá uma animada, vocês viram, galera? Vamos dar uma ligadinha aqui? Nossa senhora! Primeira partida do dia é barulhento, hein? Meu Deus, amigo, você é louco! Olha isso! Mano! Tá doido, velho! O negócio tá berrando demais, você é louco! Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma esquentadinha aqui, vou levar vocês ali junto comigo pra ajudar a escolher essa casa. Eu selecionei algumas opções, já tem várias casas nervosas lá na praia e eu tenho mais coisa pra fazer também lá em Balneário Camboriú, que eu vou falar pra vocês na hora que eu estiver indo viajar. Eu vou fazer um único vídeo escolhendo essa casa de praia, então eu quero a ajuda de vocês aí nos comentários, porque eu não vou ter tempo pra ficar fazendo vídeo aqui escolhendo, a gente vai ver as casas ali e eu já vou decidir logo hoje e vocês vão ficar sabendo aí qual casa que vocês me ajudaram a escolher na próxima semana, que vai ser quando eu for viajar. Então, ó, já fica ligado aí nos vídeos que, mano, vai vir uns vídeos pancada nessa viagem que eu vou fazer. E também, ó, não esquece de ir lá no meu Instagram, que vai rolar sorteio dessa xijotona aqui e um de vocês que me seguem que vai ganhar ela, é um presente pra vocês. Então, já vai lá no meu Instagram agora e me segue lá. Bom, o carro já tá quente ali, vamos escolher essa casa? Vamos lá, vocês vão me ajudar e tenho certeza que vocês vão gostar demais das casas que tem. Mano, tem cada casa louca, cada casa, tipo assim, que é um sonho, umas casas assim que eu nunca imaginei nem que eu ia entrar dentro. Então, vamos ver se a gente vai conseguir entrar dentro, né? Então, bora lá. Gente, a primeira casa que eu encontrei aqui é muito louca, tipo, não é uma casa, é um apartamento e ele é de frente pro mar, sabe? Tipo, o que eu achei mais da hora é que tem uma piscina ali, né? Tipo, é uma cobertura esse apartamento e olha essa piscina, olha essa sacada, mano. Olha isso, velho. Tipo, mano, animal, velho. Animal, tá ligado? Tipo, mano, surreal esse apartamento. Olha essa vista aqui. A questão de apartamento, galera, é que lá na praia eu fico meio assim, porque as vagas de estacionamento geralmente são bem pequenas, assim. Então, eu não sei se pode caber o meu carro, né? O meu carro é um carro largo, é um Audi R8, ele é um pouco mais largo, assim, que os carros comuns. Então, eu fico meio receoso dessa parte. Mas olha essa casa, mano, esse apartamento aqui. É uma cobertura, né, mano? Caraca, mano, brabo demais, velho. Olha a cozinha ali, a sala, né? Passando um filminho ali na televisão. Olha a cama. Nossa, essa cama aí tá aconchegante, hein? Dá pra ver que é aconchegante. Olha isso, galera. Vários quartos. Mano, banheira. Opa, tem uma banheira. Mano, muito top, né? Tipo, muito top mesmo, né, galera? Comenta aí o que vocês acharam aí da primeira opção. Ó, isso aqui é a piscina do prédio, né? Essa piscina aqui não era do apartamento. Aquela lá, como eu tinha mostrado, era do apartamento. Aquelas primeiras, né? Olha lá. Isso aqui é do apartamento. Tem uma piscininha ali do apartamento. Tem até umas tartarugas ali nadando. As tartarugas, aquilo ali? Acho que não, né? Deve ser coisa da pintura, não é possível. Os caras nem colocaram três tartarugas daquele tamanho da piscina, não. Você é louco, mano. Deixa aí o que vocês acharam dessa primeira opção. Detalhe, mano. Olha aí, tem uns peixes ali pendurando. Meu Deus do céu. Ó, a segunda opção, mano. Olha isso, velho. Olha essa casa. Galera, imagina o R8 na esquina aqui. Imagina. Imagina só. Mano, tá pego, tio. Nossa, olha essa sala, mano. Mano, ar-condicionado. Meu Deus do céu. Essa casa aqui é pancada demais, velho. Será que... Nossa, isso aqui deve ser uns 10 mil reais a dia. Mano, olha isso, velho. Olha essa casa, mano. Mano, que sonho, velho. Tipo, gente. Vocês não têm noção, mano. Eu acho que eu nunca entrei numa casa dessa. Eu nunca reentrei. Eu acho que nem se for... Nem nas épocas, assim, que eu trabalhei entregando pizza, entregando lanche, sabe? Eu nunca entrei numa casa dessa, assim, nem pela área de serviço, mano. Tipo, surreal essa casa, mano. Olha isso aí. Olha o banheirinho. Elevador. Nossa, o negócio tem um elevador. Tá, pega, mano. Você é louco. É lógico que vocês vão votar nessa casa, né? Porque olha a casa, mano. Olha a vista do quarto. Olha a vista do outro quarto. E essa banheira do outro apartamento lá, que eu mostrei agora há pouco. Era pequenininha a banheira. Essa aqui é a banheira grande, mano. Bizarro, hein, tio? Maluco. Olha isso, mano. Você é louco. Olha a vista, velho. Galera, o que vocês acham dessa casa, mano? Deixa aí nos comentários pra mim. Mano, essa casa aqui eu achei muito louca, mano. Você tá maluco, velho. Olha isso. Olha isso. Olha a garagem. E eu falando de garagem, hein? Mano, que cabe tudo, velho. Ó, dá até pra jogar um xadrez ali, olhando o mar. E detalhe, o champanhe ali, pra estourar também, né? Porque a casa dessa aqui tem que dar uma comemorada em alguma coisa. Mano, que casa louca, velho. Que casa louca. Deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês a respeito dessa casa. Vou estar de olho aí nos comentários. Mano, não tenho o que falar. Vai ser sensacional, mano. Sensacional. Coisa de louco. Olha isso, é uma mansão. É uma mansão. Essa é uma mansão. Moleque, é a mansão essa daqui. Deixa aí o que vocês acharam dessa segunda casa aqui. Eu vou ficar de olho aí nos comentários de vocês, hein? Mano, eu tô apaixonado, velho. Eu não sei não. Essa aqui é uma forte candidata, viu? Bem mais louco que um apartamento. Porque o apartamento, ele é mais compacto. O estacionamento é menor. Tem várias coisas, né? Sabe? Tem várias coisas. A terceira opção aqui é a casa Tucano. Olha isso, mano. Já tem um... É um Tucano, aquilo ali? Tem um Tucano na piscina. Tem uns Tucano no muro ali, ó. Vocês estão vendo ali no muro personalizado ali. Tem uns Tucano, né? Casa bem clean. Mas, nossa, bonita pra caramba também. Olha isso. Ó, tem um negocinho ali pra sentar, tomar um café. Acho que ali no meio você coloca o narga, né? Tem que colocar o narga ali no meio, ali, ó. Tem que colocar o narga certinho naquele toco ali, mano. Você é louco, mano. Que casa braba, tio. Olha isso, mano. Coisa mais linda, hein, mano? Tá de parabéns essa casa aqui, hein? Bem bonita. E, mano, é uma casa aí que... Que dá pra gente também pegar, né? Ser a nossa nova mansão aí na praia aí. Eu acho a penúltima aí que nós mostrou. Mais louca, hein, mano? A última, na verdade, né? A última você é louca. Um nojo, mano, bonita, velho. Ó, topzera, né, mano? Bastante parte interna. Deve ser uma casa, assim, com bastante cômodo, sabe? E, mano, show de bola, velho. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui na próxima casa que eu selecionei. Já tá direto na foto aqui dos quartos, né? Ó lá. Você vê o quê? Cozinha. Aqui um quarto e tal. Quero ver o fundo. Vamos pro fundo. Ó, fundo ali bem clean, tá ligado? Uma piscininha, né? Churrasqueira ali no canto, né? Mano, top, velho. Top. Só temos um problema ali. A janela do vizinho tá em cima do muro, galera. Então, pra evitar problema com o vizinho, né? Porque eu abri meu vídeo assim. E aí, galera? Beleza! Mano, muito vizinho não gosta, velho. Vocês não têm noção. Tem gente que fica full pistola com essa introninha. Eu não entendo. Deve ser dor de cotovelo. Não é possível. Próxima opção aqui. Uma cobertura triple X. Eita, pega! Tá ignorante o menino. Tem piscina. Vai vendo. Ó, piscininha ali. Tá ligado? Ó, mano. Nervosa, hein, velho? Piscininha. Tem um salãozinho ali, ó. Um vidrinho fechado. Essa aqui dá até pra fazer uma revoada, hein, meus amigos? Dá pra fazer uma revoadinha no APD, assim, ó. Sobe a escadinha ali. Ó, banheira. A banheira tem luz, mano. Isso é louco. Isso aqui vem num quarto de motel, mano. Olha isso. Caraca, mano. Show de bola, hein, velho? Essa cobertura aqui, hein, mano? Bem louca, hein, mano? Bem louca. Só que, né, galera? Tipo, eu comentei aqui com vocês. Apartamento, mano. É meio fácil aí de dar problema, sabe? Ó, o negócio tem quatro quartos, mano. Tem quatro suítes. Isso é louco. Mas apartamento, igual citei, mano. Apartamento, tipo, pode dar problema com vizinhança, com estacionamento. Apartamento tem várias coisas, mano, que... Acaba atrapalhando pra essas viagens de gravações que eu faço, sabe? Como é um trabalho diferente, tem algumas coisas que eu tenho que tomar bastante cuidado antes de fazer, tipo, uma viagem assim, sabe? Olha essa outra casa aqui. Olha isso aqui. A piscina de frente pro mar, mano. Piscina de frente pro mar. Olha essa vista, tá ligado? Ó, a piscinona. Ó, o fundo da casa. Sensacional, velho. Forte opção aqui também. Olha que casa bonita, mano. Que casa bonita. Não, sério. Que casa louca. Olha isso, mano. Olha essa vista. Gente do céu, que vista louca, mano. Galera do céu, ó. Cantinho ali, tem um jardim. Você já vai direto da casa pra praia. Olha. Mano. Surreal, velho. Surreal. Essa daqui dá até pra... Dá até pra sair da praia e já voltar direto pra casa. Da casa você vai pra praia e você não precisa nem entrar no carro pra ir pra praia. Moleque. Louca, hein, mano. Louca. Mas ó, ó. Banheirona. Tá ligado? Ó, a sacada. É, moleque. Isso aqui é nervosa, hein. Tem 55 fotos. Tem foto pra caramba, mano. É muito top, velho. Olha aí. Tamanho, velho. Tamanho disso. Nunca vi numa casa dessa. Nem que fosse pra, sei lá, pra trocar o fio da internet. Meu Deus do céu, mano. Comenta aí qual dessas casas aqui que vocês acharam mais legal, sabe? Igual eu falei, mano. Tem algumas opções aqui que me deixaram, tipo, surpreendido. Que é um tipo de casa assim que eu nunca nem entrei dentro. E tipo, isso me impressiona muito. Vocês não têm ideia. E gente, eu tenho que fazer várias coisas por lá, né. Igual eu falei pra vocês. Eu tô indo atrás de um carro de drift. Eu tô indo atrás de fazer algumas coisas pra mim. Então, vai ser uma viagem, assim, curta. Porém, uma viagem bem legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Porque eu vou gravar bastante coisa. Quero visitar a loja de carro. Quero testar o carro de um amigo meu lá. Que é um carro que vocês vão gostar muito. Vocês não têm ideia. Então, mano, eu vou decidir aqui, junto com vocês, nos comentários desse vídeo aqui. Qual dessas casas é a melhor casa pra gente pegar lá na praia. Então, comenta aqui abaixo que eu vou estar de olho, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! E é nóis. E é nóis. Legenda por Sônia Ruberti